Nasci na terra da serra que chora Nas cachoeiras vivo a me banhar Entre as pedras recolho as estrelas São do céu, levo até o mar Em minha saia azul tem flores belas Tem ouro, joias que trago de lá Canto e danço nas voltas do tempo E as estrelas espalho ao vento Nasci na terra da serra que chora Nas cachoeiras vivo a me banhar Entre as pedras recolho as estrelas São do céu, levo até o mar Em minha saia azul tem flores belas Tem ouro, joias que trago de lá Canto e danço nas voltas do tempo E as estrelas espalho ao vento Canto e danço aqui na areia Gira a salha pra mostrar Meus encantos de serem E as estrelas espalho ao vento Onde dor, joias que trago de lá Onde dor, joias que trago de lá Meus encantos de sereia Vou evolucionar Vento chover, mamãe a chamar Talvez não vou eu pra casa voltar Vento chover, mamãe a chamar Talvez não vou eu pra casa voltar Talvez não vou eu pra casa voltar Tira saia pra mostrar Meus encantos de sereia, mamãe Olha, eiê, ô doce ar Quero ouvir vocês! Tira saia pra mostrar Tira saia pra mostrar Tira saia pra mostrar Vento chover, mamãe a chamar Tira saia pra mostrar Pelo encanto de sereia, mamãe Olha, eiê, ô doce ar 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 Olha, eiê, ô doce ar